Chega Cidade Alerte, está chegando neste momento em mais um acidente que acaba de ser registrado aqui em Sorriso bem aqui no cruzamento da Avenida dos Imigrantes com a Claudino Francio aqui entre três bairros aqui, o Topaz, o Jardim Europa, Jardim Aurora e este rapaz aqui que os bombeiros estão socorrendo com um ferimento no pé ele acabou fugindo da viatura junto com o seu colega de motocicleta ele estava na garupa da moto, neste momento ele está sendo conduzido pelos bombeiros para a unidade médica para receber atendimento porque ele acabou machucando o pé e também o braço esquerdo também estava reclamando de dores no braço esquerdo a gente vai conversar com o major aqui da polícia militar que vai explicar para a gente o que foi que aconteceu por que esses rapazes fugiram, como que foi que aconteceu esse acidente primeiramente uma guarnição do soldado Fernandes foi fazer uma abordagem policial para verificar algo de início com os dois ocupantes da motocicleta o soldado acionou a sirene, ligou o intermitente e ele começou a fuga por diversas ruas então a polícia militar fez barreiras policiais em alguns locais tendo em vista que ele estava indo em direção ao bairro São José então a guarnição do grupo de apoio, já sabendo disso, colocou, posicionou a viatura aqui na estrada dos pioneiros com a avenida de imigrantes e ele assim mesmo, vendo a viatura parada ele tentou fazer uma, subir aqui pela imigrantes, não conseguiu e colidiu com a parte dianteira da frente da viatura L200 então a polícia militar vai verificar o percurso que ele fez que com certeza ele estava com alguma coisa ilícita tendo em vista que ele é habilitado, a moto está em dias então com certeza um dos dois estava com alguma coisa ilícita ou droga ou arma de fogo que foi dispensada aí nesse deslocamento nesse acompanhamento, desde a perimetral ele entrou na Brumenau, pegou a Brasil também Agora um deles precisou ser socorrido pelo corpo de bombeiros Ele bateu, ele veio em alta velocidade a viatura mesmo parada, mesmo posicionada, trancando toda a estrada do pioneiros ele tentou em alta velocidade fazer a curva para subir a avenida de imigrantes não conseguiu e colidiu com a viatura em alta velocidade a viatura parada, ele colidiu com a viatura e os dois vêm ao solo um machucou, o corpo de bombeiro foi acionado e deu socorro e está encaminhando ambos, o mais machucado, para o hospital regional Se a pessoa não deve, ela pare, a polícia militar vai fazer a abordagem policial vai fazer a checagem e vai liberar com certeza essa pessoa, ela tinha algo de ilícito porque ele é habilitado, a moto está em dias então algo de anormal tinha por ele fazer toda essa fuga e colocar a sua vida em risco e a vida de terceiros Vamos tentar conversar com o rapaz que foi detido pela polícia militar ele está aqui na viatura, vamos ver se ele explica para a gente por que ele fugiu da polícia Bom, o rapaz não quer gravar, é um direito dele, a gente respeita nós tentamos falar com ele, mas ele não quis dar a sua versão e agora vai ficar a cargo da polícia civil porque provavelmente ele e o outro rapaz devem ser conduzidos para a delegacia de polícia onde os investigadores devem apurar o que levou esse rapaz a fugir ele e o colega a fugir da polícia, da guarnição da polícia militar Bom, então é isso Chagas, eu volto com você no estúdio com imagens de Lucas Torres Larissa Gribler para o Cidade Alerta Obrigada Obrigada Obrigada